Salve, salve, ô nação youtubense! Tá aí, meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite pra vocês. Tá aí, eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas tô aí eu aqui pra atualizar vocês por onde eu me encontro. Cidade, ó, ó, é Marataíze, no Espírito Santo. Aqui, ó, aqui na praia do centro, tá? Onde ali atrás de mim, ali, ó, tem um paredão ali, que é um deck, tá? E estou eu aqui, ó. Olha só. Olha que lugar. Olha, a cocada tá ali, aqui já é a pista, e a praia tá logo ali atrás de mim, ó. Onde esse deck já é o mar, ó. é isso aqui. E... passei a noite aqui ontem, eu cheguei ontem aqui, mais ou menos, por volta das 10 horas da manhã. pra quem me acompanha já no Instagram, vocês já viram lá que já teve postagem de eu já estar aqui em Marataízes, tá? Então lá é mais rápido pra gente colocar ali, ó, uns videozinhos no ar rapidinho, porque vocês sabem, né, que pelo YouTube demora pra gente editar o vídeo, fazer o vídeo e depois subir o vídeo e programar o dia que ele vai sair, né? Então, pelo Instagram é muito mais rápido pra vocês saberem por onde estou. E estou aqui, ó, no deck do verão, tá? Ali, ó, ali marcado, ó, deck do verão. Pra quem quiser seguir ele também no Instagram, tá como deck do verão. Vocês vão ver que era um deck bem badalado, tá? Onde aqui eu já fiz, aqui, ó, amizade com ele aqui. Já me deixou aqui comigo, ó, isso aqui, ó, chave do banheiro. Ele me deixou a chave do banheiro comigo aqui. Então tem um banheiro exclusivo aqui pra mim, tá? Então, cara super 10, gente fina pra caramba. e aqui, ó, é onde ele faz aqui, ó, os seus lanches, cervejinha gelada. E aqui, ó, onde eu estou, é onde ele monta aqui, ó, as cadeiras, a mesinha. E é onde o pessoal vem aqui curtir aqui, ó, tomando uma geladinha. vem aqui curtir aqui, ó, ele põe um somzinho ao vivo aqui também. E vocês podem ver no Instagram dele, pode pegar lá no Instagram dele, é, que vocês vão ver aí, ó, muita coisa aqui que já teve aqui nesse deck. Então, gente, é isso aí. Estou aqui em Marataízes. aqui, ó, é a pista central, tem um casal aqui também, ó, essa van aqui, ó, essa van aqui também tá aqui, tá aqui, eles já estavam aqui primeiro do que eu, então já estão a van aqui, estão aqui também. E muita coisa aqui. Então, se a gente for ficar aqui pra filmar tudo que tem pra vir, eu vou ter que ficar uma semana aqui pra gente filmar. Mas é isso aqui, ó. Aqui, ó, já dei uma andada aqui ontem. Então, eu vi aqui que a avenida principal, né, de todo o comércio, né, hotel, lanchonete, sorveteria, mercados, e um monte de coisa aqui nessa avenida principal. Então, eu já fui aqui, aqui pelas minhas costas, aqui, ó, já fui até lá em cima, posto de gasolina, tem tudo aqui nessa avenida, né. E pro outro lado, eu não explorei ainda, tá. Vamos ver ainda, eu vou me decidir ainda o que eu vou fazer. É, se eu aí já vou pegar a estrada hoje ainda, ou se eu vou ficar por aqui, ainda hoje, não sei ainda, tá. Mas depois, isso é pra uma outra, outra coisa. Isso aqui, ó, deixa eu ver, isso aqui, ó, água gelada, gente, olha que maravilha, você vem aqui, aperta o botão, põe sua garrafinha d'água, água potável, gelada. Então, uma, uma cidadezinha tranquila, monitoramento, 24 horas, por câmeras, ah, policiamento, também aqui, 24 horas, rodando por aqui, e, aqui, ó, onde nós passamos a noite, ali, ó, tá ali a cocada, tá ali a outra mãozinha, ali, tá, tranquilo, ninguém vem perturbar, ninguém vem, é, ficar por perto, é, tudo tranquilo, aqui, ó, olha só, tem uns chuveiros aqui, se sair da água, tem uns chuveiros aqui, pra tomar um banho, tirar o sal, e, é isso aqui, ó, olha só, não tá aí, gente, então eu vou dar uma andada aqui, aí eu vou, mostrando pra vocês aqui, tá, mas é uma cidadezinha, bem tranquila, de momento, olha, bem bacana mesmo, tá, então é isso aí, ah, tem uma coisa, ali no deck do verão, tem água, é, e energia, pra quem precisar de energia, tem energia ali também, tudo, 0800, é, então, tem muita coisa aqui, interessante, viu, são aquelas tomadas ali, pra gente, usar, eu, graças a Deus, não usei, tá, então, mas tem água, tem a torneira, se você quiser, encher a sua caixa d'água, tem água ali também, tá, então é isso aí, então a gente vai dar uma andada aqui, depois a gente, vai, a gente vai mostrando pra vocês aqui, o que tem aqui, bom, já aí, ó, já cheguei aqui, aí, em outro lugar, é, aqui, ó, começa, o pier, né, aqui, eu tenho, aqui, tem uma plaquinha aqui, vou mostrar pra vocês, aqui, a plaquinha aqui, e aqui, observatórios de tartarugas, tá, então tá ali explicando ali, pra não jogar lixo na água, é, principalmente coisa prática, gente, isso aí, acaba com a, com a nossa fauna, acaba com a, com a lindeza, né, da natureza, né, então é isso aí, olha, atrás de mim tem uma, uma igrejinha, e aqui começa, aqui, ó, o pier, e vai longe ali pra dentro, eu vou caminhar um pedaço, porque é logo depois ali, já é o, o mar, tá, então é isso aqui, ó, então eu só vou dar uma caminhada ali, vou mostrando pra vocês aqui, ó, o pier, como que é, então tá aqui, ó, a plaquinha que eu falei, ó, aí, ó, é isso aí, a plaquinha, e aqui começa, a entrada do pier, então ele é grande, gente, vou mostrar aqui, ó, pelo outro lado, até onde ele vai lá na frente, é tudo iluminado à noite, e, e vai longe, o pessoal faz caminhada aqui, ó, no pier, e o mar batendo forte, olha só, essa imensidão aí, ó, é o mar, olha só, então vai longe, vai longe, 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 e o mar tá, tá batendo forte aqui, na, nas pedras, então aqui, olha só, ele vai longe, ele vai longe, aqui, ó, aqui é o outro lado, lá onde, onde eu estava, a van lá, a cocada tá escondidinha, atrás do deck, ali tem um observatório ali, não sei se vai dar pra vocês ver, pequenininho ali, que é o, o salva-vidas, que fica, não, não, ah, isso aqui vai longe, aqui, vai longe, bem longe mesmo, e o mar tá batendo aqui, forte aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ouvir, o mar batendo, mas é isso aqui, gente, ó, que maravilha, a praia ainda está vazia, olha só, não tem ninguém ainda, e o pier continua, gente, olha, vai longe, 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 muita, muito chão pra andar aqui, aqui no, no pier, aqui em Barataízes, é isso aqui, vamos ver aqui, olha só, é isso aqui, então vai longe ainda, um pouco da cidade, um pouco da cidade, é isso aqui, Marataízes, no Espírito Santo, é isso aí pessoal, tô eu aqui de volta, e me encontro aqui ainda, em Marataízes, amanhã já começo, a caminhar logo pela manhã, e vim filmar aqui um pouquinho, durante a noite, vou mostrar pra vocês, olha só gente, vocês sabem que praia é isso aí, alta temporada, e baixas temporada, e conversando aqui com moradores, e estamos em baixas temporadas, então não tem ninguém, olha só, não tem ninguém, 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 cidade vazia, e eu me encontro aqui, no mesmo lugar, a cocada tá ali, aqui também tá o pessoal aqui, de Santa Catarina, aqui também, tá, e eu vim filmar um pouquinho, a noite aqui, pra mostrar pra vocês, a noite, não tem muita coisa, não, porque, como eu havia falado, baixas temporadas, é, não tem ninguém, é, é isso aqui, praia vazia, movimento bem fraco, tá aqui ó, o deck do verão, onde eu me encontro aqui na frente, parado também, ele já foi embora, não deu movimento hoje, e então, só passa o pessoal aqui, é, fazendo caminhada, correndo, andando em bicicleta, e não tem, muito mais, o que fazer, é a rua do comércio, a única coisa que tem, que fica aberto, né, que é, as pizzarias, as lanchonete, o posto de gasolina, a farmácia, o mercado, é só o que tá aberto, no restante, é isso que vocês tão vendo, tudo vazio, ninguém, pras ruas, olha só o calçadão, como que está, ninguém, tanto de um lado, como do outro, ninguém, vem dizer, gostar eu aqui, de vez de quando, passa um de discreta, como tá passando um ali, é o que tem, aqui, nas baixas temporadas, então, o pessoal que mora aqui, a gente havia conversado com eles, eles falaram, que na baixa temporada, é isso aí mesmo, não tem nada, pra ser, aqui, tudo é, todo o comércio, bem dizer, verano, praia aqui, quase não funciona, então, não tem muita coisa, pra ser mostrado aqui não, então, só, só isso aí mesmo, então, é isso aí, lanche, mercado, farmácia, e algumas coisas, no comércio, que funcionam, o restante, tudo fechado, e amanhã, vamos seguir viagem, pegar ali, ó, a rodovia do sol, né, é o que a gente tem visto, em alguns vídeos, por aí, e a gente vai percorrer ela também, sentido aqui, ó, subindo pro lado da baía, tá bom, vamos fazer essa rodovia também, e ver o que tem, pra ser mostrado por aí, tá bom pessoal, então, só vim aqui mesmo, pra encerrar o vídeo, e mostrar pra vocês, a noite aqui, aonde nós encontramos, mais uma noite aqui, vamos passar aqui, no 0800, lugarzinho aqui, ó, tranquilo, ninguém incomoda, policiamento, 24 horas, e, monitorado também, câmeras, pra todo lado aqui, que é monitorado, o local, então, é bem seguro aqui, se você quiser, passar por aqui, vir, é, passaram aqui, uns dias, ou uma noite aqui, esse é o local, de frente, de frente, ao deck do verão, que é aqui, onde eu me encontro, então, tem ponto de energia, aqui, descarte, tem ponto de descarte, e, ponto de água também, é, o que ele oferece, aqui no 0800, gente, então, tá aí, um abraço, pra vocês, fico com Deus, até o próximo vídeo, e, é isso aqui, ó, vou ver se eu consigo, mostrar ali, atrás de mim, lá, aquelas luzes, atrás de mim, ó, é o deck, ó, ó, que vai até lá na frente, ó, tudo iluminado, tá, tudo iluminado, mas agora, não dá pra ver muita coisa, só vai ver o deck, então, não vou, até lá, mas, é isso aqui, gente, um abraço, pra vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tá bom, gente, fui!